Música Estou de namoro com a moça Sanderona A bonitona que será minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é mulher por rua Ela é madura já tem mais de 30 anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não me interessa se ela é coroa A melo a velha que faz com o meu amor Não me interessa se ela é coroa A melo a velha que faz com o meu amor Música É que na nova é muito bom, mas vai te ver Não tem segredo em mim, me fala do amor Eu só confio em mulher com mais de 30 Sendo distinta do que ela levou Para o capricho, carozeiro e qualquer raça Ser africana, italiana ou alemão Não me interessa se ela é coroa A melo a velha que faz com o meu amor Não me interessa se ela é coroa A melo a velha que faz com o meu amor A melo a velha que faz com o meu amor A melo a velha que faz com o meu amor A melo a velha que faz com o meu amor Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário os problemas são o amor Não me interessa se ela é coroa A melo a velha que faz com o meu amor Não me interessa se ela é coroa A melo a velha que faz com o meu amor Vou me casar pra amanhã, meu carinho E ver sozinho a gente desocorçou Tem um caucho segura, não vai de nada É que nem peixe, nem tão fora da uma rua Não tem louca, não caramba, não tem parede Aquela gente que sempre fala na rua Não me interessa se ela é loucinha Panela nova, serve mais como é da rua Não me interessa se ela é loucinha Panela nova, serve mais como é da rua Não me interessa se ela é loucinha Não me interessa se ela é loucinha